Sim, vamos embora ver. Sim, vamos abrir. Muito bem embrulhado. Exatamente. Bom dia. Boa de fora e boa de casa. Boa de fora. Pode entrar. Meus amigos, está quase pronta aqui a varanda da Dona Maria. Já estou vendo ali as florzinhas que ela já está enfeitando. Dona Maria, está tudo bom? Está tudo bom. E você, amanhã é seu dia? Amanhã? Deixa eu ver. É, exatamente. É o dia dos lavradores. É o dia da trabalhadora. Exatamente. Nós temos dia nosso, né? Tem, sim. Hoje é domingo. Exatamente. Amanhã é segunda. E amanhã é segunda, viu pessoal? Nós estamos gravando esse vídeo aqui na véspera do dia dos trabalhadores. Exatamente. É em homenagem a Dona Maria, que é uma trabalhadora. Exatamente. Assim como todos nós. A Dona Maria é uma verdadeira trabalhadora. Vamos entrar. A Dona Maria está ficando bacana, viu? Está. Ragarzinho, né? Como você sabe, né? Tem que ler tudo devagarzinho, né? E aqui ela cuida de uma forma tão bem cuidada que não precisa nem botar piso. Não, desse jeito aqui já está bom, né? Mas me arrependi depois que eu mandei tirar. Ahn. Que Marrante tivesse mandado tirar só no dia mesmo que fosse cobrir. Porque olha a situação da minha tinta. Ah, é? Acabou, viu? Acabou. Estava cozinhando aqui a tinta. É, mas antes eu tinha dito, não. Conde cobrir. É rapidinho você arrancar o piso, né? Aí quebrar. Mas você sabe, panela que três, quatro manda, uma hora sai salgado. Aí vai sair salgado. E está aqui o sal. Ou então o ensouço. Está aqui. Ou o ensouço o salgado está aqui. Olha, me arrependi. Eu digo, meu Deus do céu. Tudo eu gosto de empranhar, né? Rapaz, foi um erro de cálculo. Foi, exatamente. E aí está aí, minha filha. Veio que eu gosto de zelar todos os dias. E agora tem tempo. Olha a chuvinha. Ainda vai demorar um pouco. É, vai demorar ainda. Mas no mais está tudo bom. Está tudo bem. Graças a Deus. E eu estou vendo que você já pegou nas costuras hoje. Não, quase é dia. Olha. Aqui vai o nosso galo. Sete. Tudo bem. Aqui a gente só faz correndo, né? Olha. Aí a gente faz. Olha aqui. Porque você sabe, a luz está pisada, né? Dona Maria, você tem que arrumar uma mesinha mais baixa, né? Olha, tudo aí da rua pra mim. Arrumar um rapazinho. Todo final de semana ele vem pra casa de uma mesinha belinha. Ele trabalha na rua. Ele faz tudo. Aí eu vou dar o tamanho. Vou dar o jeitinho. Porque eu quero o tamanho de mim, né? Aqui eu não dou mal. Nem pra crescer eu não prestei, né? É. Porque olha, na hora deu coisa, aí eu estico tudo. Aí eu digo, é bom que a coluna real estica. Não. É. 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 E aí tem mais uns palhinhos, mas deu coisa. Ah, mas só na raga que eu tenho. Aí eu já deixei logo aqui. Eu digo, você deu o talher na bichinha? Porque ficou um chameiro. Andou na casa todinha. Porque todo dia nós mudávamos de quarto, né? Todo dia. Eu perdi um bocado de cor, ainda vou caçar, onde é que tá? É. Mas tá tudo no ensaio. Ainda tem cor para retar aí. A dona Maria disse, estica a coluna, mas tá bom, né? Tá bom demais. Eu nem saber não. O que é que toca a dança? Exatamente. Pois é. E aí é assim. Pois muito bem, dona Maria. Pois é. Eu vim aqui hoje, nesse dia de domingo. Exatamente. Véspera do Dia dos Trabalhadores. Exatamente. Para vim deixar um presente de aniversário de trabalhadoras. Hein? Já ouviu falar? Já. Mas não sai de Maria. E aí deu certo mesmo. Hoje é a respa mesmo, né? Porque amanhã é o dia, né? E aí deu certo. Ah, porque tem um presente de aniversário. É um presente de Natal. Exatamente. Sim. E aí... Esse aqui não é de aniversário, não é de Natal. É o presente do Dia dos Trabalhadores. Exatamente. Chegou, viu? E chegou, hein? Eita, sua velha. Maravilha. E essa vamos entregar o presente à lei? Vamos. Vamos embora. É. Entra aí. Entra aí. Eu preciso... Olha só, pois está aí um presente. Sim, hein? Muito lindo e maravilhoso. Tá certo, hein? Feito com muito amor e carinho. Exatamente. Que eu raspei, hein? Rafa. Pois é. Pois é. Pois é. Vamos abrir, né? Você já imagina. Vamos embora ver. Sim, sim. Vamos abrir, né? Muito bem embrulhado. Exatamente. Vem para aproximar para cá. Sim. Vem mais para cá. E vamos abrir para nós. É. Reparar o segredo, né? É. Um. Um. Bem. Então vamos reparar o segredo. E olha. Um segredo que você disse. Que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa linda! Ô! Que que você disse? Um caminho de mesa linda demais! Exatamente! Que que você disse? Pegue aí de um lado, Jéssica. Vamos mostrar, menina. Já viu no nosso canal. Pois é. Vamos mostrar de novo? Pois é. que você foi presenteada com o caminho de letra vamos botar lá na cozinha nova exatamente e vai dar um sete e meio a gente organizar vai ficar tudo à vontade vai ficar maravilhoso pois é deixa eu lhe dizer quem foi porque as cores tudo eu amo deixa eu lhe dizer quem foi que mandou para você foi a dona Inês não é dona Jéssica a dona Inês eu estou na dúvida qual é o país que ela está morando mas ela é brasileira e é de Goiás eu sempre conheço, eu sempre falo a dona Inês de Goiás a dona Inês de Goiás mandou logo que viu no vídeo já pediu para reservar e mandou logo o dinheiro pediu que entregasse ela pagou até mais do que o valor, não foi Jéssica? e esse valor que a Jéssica disse que vai comprar o que passou vai comprar de barbante exatamente minha filha pois é que é para oi fazer mais coisa linda porque estão tudo lindas ai Maria viu dona Inês aquele dinheirinho que passou a Jéssica já comprometeu tanto que um barbante exatamente ela é que está certo porque é o ceguí sim que não pode deixar faltar não é porque pois é quando ela mal falou a Jéssica a dona Inês mandou 50 reais a mais é oh minha filha pode ficar com 50 reais depois pronto já vou comprar meu barbante já vou comprar meu barbante meus amigos a Jéssica está assim com o cabelo meio bagunçado não mas é porque oh meu Deus é porque nós viemos de moto hoje não tem anos de moto nós não ajeita o cabelo não ajeita não tem que ficar rupiado nós sarnumas mas fica rupiado dona Maria pois está com você a palavra pois é exatamente e a recebi está aqui e só tenho a agradecer que Deus dê mais e mais para dar para outras pessoas a dona Inês e só tenho a agradecer e eu amei amor amei qual coisa boa porque tudo olha tudo de crochê moço se eu não pudesse estragar para não se acabar aí eu gosto dona Maria que dou uma vida pois é com a dona Maria que já tem cuidado porque o crochê ele é uma festa para toda a vida exatamente com a mais a gente tem cuidado aí pronto minha filha pronto e com a decoração pois é com a decoração é verdade pois a dona Inês é uma pessoa maravilhosa eu sempre recebo doações no meu canal que ela manda ela manda através de mim manda para o Chicoepo já mandou para o Zé Gasson pois é e manda para várias pessoas então pensa na pessoa do coração exatamente e está aqui estou recebendo pois é maravilhosa eu só tenho a agradecer a ela viu que é aqui no meu trabalho exatamente ela é assim quando ela quer mandar ela joga primeiro joga o dinheiro depois ela gasta o dinheiro depois é que ela organiza a dona Inês é muito interessante é verdade e ela te viu sabe por que quando nós assistimos o vídeo a mãe disse assim ah se eu tivesse o dinheiro que eu ia encomendar isso daí eu não estou acreditando pois é não assistiu o que a Jéssica estava mostrando e a dona Inês lendo os pensamentos dela o que a Jéssica estava mostrando assistiu o vídeo porque olha com tudo ele está bonito mas numa mesinha de centro numa sala fica lindo fica lindo fica lindo o carro dessa pulou o carro dessa quando a Jéssica passava a mão eu disse assim meu Deus que mente rapaz por relar seus pensamentos que coisa boa foi bom demais o presente do dia dos trabalhadores exatamente e está aqui está na mão dona Maricê dá para botar na mão agora não dá a minha mármore bora ver vamos lá vamos lá vamos lá como é que é lá e raiz a forma que eu vou de todo lado de lá eita dona Maria mas ficou lindo demais combinou com a mesa combinou com a mesa olha tem isso aqui combinou agora eu estava dizendo bem que se botar um soplazinho aqui de lado um dois três quatro é seis é seis é um aqui e outro lado dois aqui é seis olha que é seis cadeiras Jéssica como fica interessante é seis porque eu tudo de dois para cá e deixei os outros quatro lados e aí quando tinha muita gente então como é que como o caminho de mesa é exatamente para isso para você complementar ele com um soplaz sabia exatamente aí fica a carreira e você bota o prato e vai pronto é o lugarzinho dos pratos tudinho pois é interessante agora foi aquela sexta maravilhoso adivinhou dona Maria eita minha filha está linda demais está lendo pensamento ainda vem aqui mesmo eu vou botar essa aqui eu confio mais eu vou comprar outro prato porque esse daqui já está rei porque eu gosto está churinho não esse aqui embaixo está aqui não seja não embaixo está por cima e aí o novinho é para não sujar é para não sujar é para não sujar porque você sabe nós moramos na roça tem que organizar que é para não sujar né é para não sujar é e aí pronto aí aqui você toma o café em você almoça mas aí as coisinhas ficam tudo quietinhas fica boa fica de barra aí aqui ninguém suja não suja não é verdade foi muito bem maravilha está entregue não é dona Jéssica pois é minha filha eu só tenho a agradecer porque eu amei eu amei está muito bonito aí como eu disse se complementar com o sofá fica perfeito exatamente pois é fica mais a vontade né a vontade exatamente já pensou aqueles que você coisou lá que era em comenda pois é não todo mundo ali tinha vispeia eu só achei eles um pouco grande com essa mesa tem que ser um sofazinho menor no caso aqui eu teria que ficar bem menor porque vamos fazer um caminho de mesmo lá eles estão próprios só vai ficar só eles eu sei só ele mesmo é o I6 mesmo é só o I6 você botou o I6 aí pronto ele fica à vontade é que não é que você amostou a Maria olha eu disse lindo minha filha tudo 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 pois muito bem pois dona Maria a passagem de hoje aqui é um pouco mais rápida viu meu povo depois viemos melhor depois a gente vem com mais calma né Jéssica sim exatamente com os projetos tá bom que temos que nós estamos um pouco aprestados hoje sim exatamente então já estamos finalizando esse vídeo sim viemos deixar o seu presente dia dos trabalhadores sim ai Maria só tenho uma agradeção que a dona Inês adivinhou sim exatamente porque amanhã é o dia nosso é hein e adivinhou seus gostos e chegou bem bem em cima e muito bom fique à vontade mande um abraço pra ela também pois é e muito obrigado que eu amei o seu presente que você mandou pra mim que deu-lhe potreja deu-lhe demais pra você dar pra outras pessoas também e eu amei chegou no dia bom mesmo porque amanhã é o dia nosso é presente maravilhoso pois é um grande abraço pra todos que maravilha dona Inês mande um abraço pessoal sim mas agradecer né a dona Inês tanto por estar aqui me ajudando a contorna peste com um dinheirinho que ela botou a mais né já vai servir pra investe em outros barbantes é isso mas já vale porque essa é isso só tenho a agradecer muito bom pois é isso aí meus amigos muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui esse vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar o seu like deixar também o seu comentário eu quero mandar um abraço pra todos os nossos inscritos pra todos os trabalhadores desejar um feliz dia dos trabalhadores a todos os nossos inscritos um abração bem forte que Deus abençoe todos vocês a família de todos e é isso aí né dona Maria é verdade forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto